A cerimônia de diplomação foi no auditório do Tribunal de Contas de Goiás. Ao todo foram diplomados um senador, 41 deputados estaduais e 17 federais, além do governador e vice. É uma continuidade do trabalho. Estaremos ali na Câmara Federal para sermos as muralhas que a fé e a família e o povo goiano e o nosso país tanto precisa. Essa cerimônia hoje para mim significa muito. O povo ter confiado a nós uma responsabilidade e poder proporcionar uma mudança para o nosso Estado e para o Brasil. A gente está disposto a avançar. Silvier Alves e Vivian Naves estão entre as mulheres eleitas. Silvier, do União Brasil, foi a deputada federal com o maior número de votos. Minha maior defesa são as mulheres. Eu acho que hoje o Estado de Goiás infelizmente ocupa um ranking péssimo no que diz respeito à violência contra a mulher. Não só contra a mulher, mas de uma forma geral contra a família, contra as crianças, nossos adolescentes. A minha principal pauta é essa. Mas tem a pauta da saúde mental, tem a pauta da casa própria. A gente está aqui realmente para representar aqueles eleitores que deram voto de confiança e todos os demais do Estado de Goiás. Então é um dia muito feliz, muito alegre, em que a gente confirma aí que a campanha valeu a pena e que agora nós estamos diplomados. A diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou candidata foi efetivamente eleito. Mas alguns recursos ainda podem ser julgados. As possibilidades legais existem de alterações de acordo com os resultados de julgamento. Isso em todo o processo. Se houver impugnações, se houver investigações em função de reclamações e denúncias posteriores, tudo tem que ser apurado. O governador reeleito, Ronaldo Caiado, participou da diplomação de forma remota. Ele passou recentemente por uma cirurgia no coração, já recebeu alta, mas segue se recuperando em São Paulo, onde foi feito o procedimento. Cada diplomação, sua emoção. É a minha oitava diplomação. Mas parece que é um desafio novo. É um momento onde nós temos que poder dar à população de Goiás mais esperança, mais qualidade de vida. Paz, para que as pessoas possam ter um 2023 cada dia melhor. No segundo mandato consecutivo no governo do Estado, Caiado terá um novo vice, Daniel Vilela, do MDB. Com certeza é um governo diferente, com uma situação fiscal bastante diferente. A gente não pode dizer que é meio maravilha, mas é sem dúvida nenhuma uma condição bem melhor do que quando ele se iniciou os quatro anos anteriores. Então a gente acredita que com bastante ousadia, criatividade aí na gestão fiscal, será possível realizar muito mais ainda e fazer os investimentos que o Estado precisa. Quem também acompanhou a diplomação dos eleitos de Goiás foi o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Ele ressaltou a importância da parceria entre deputados, senadores e município. Sempre alinhado com todos eles, isso é uma parceria sempre importante. Através de parcerias para que nós possamos conquistar mais espaços, tanto no governo federal como no governo estadual, buscando apoio para a cidade de Goiânia. A posse dos deputados estaduais, federais e senadores será realizada no dia 1º de fevereiro. Já governadores e vices serão empossados no dia 1º de janeiro.